Há um tempo atrás eu trouxe aqui no canal um vídeo de um drone bola, é isso mesmo, drone no formato de bola. Ele basicamente funciona da seguinte forma, você carrega a bateria dele, joga pra cima e fica vendo ele descer um pouco mais lento do que uma bola normal. Parece meio bobo, mas é divertido, acho que o efeito que esse drone causa na gente é a mesma da bolinha no cachorro. Bom, aquele vídeo deu tão certo que gerou muitas views e uma galera ficou pedindo pra eu testar esse drone aqui. A diferença é que esse é num formato de disco, tipo um OVNI, bora conferir. Pra gente abrir ele aqui ó, ele veio nessa caixinha. E aqui veio o nosso drone disco, o manualzinho de instruções mostrando como que ele funciona né. Aqui tá mostrando como você deve segurar corretamente o drone. E aqui como que você pega nele né, ó, fazer uma concha com a mão. E esse aqui é o nosso drone cara, o nosso drone disco aqui, não sei como é que a gente vai chamar ele. Ele tem um botãozinho de liga e desliga aqui e rodando aqui ó, você vai ter a entrada USB-A pra você recarregar a bateria dele. Eu acho que a bateria dele dura pouco cara, eu acredito que 5 a 10 minutos no máximo. Porque isso daqui não tem muito peso, então provavelmente a bateria é pequena. E pra gente fazer ele funcionar, você liga aqui ó, acendeu as luzes de LED. E já era ó, já tá funcionando ó. Se eu soltar ele aqui... É, o ideal não é você fazer isso, é o ideal é você jogar pra cima ó. Deixa eu tentar parar ele aqui. O ideal é você ficar jogando de uma pessoa a outra e num ambiente bem maior do que o que eu tô aqui. O vento tá vindo dali ó, então a gente vai brincar de lado pra tentar impedir que ele vá embora. Vamos ver, ó o vento tá empurrando assim ó, aí a gente só pega e joga. Eita nóis! Inclina um pouquinho ele, isso, agora joga. Aê! Mano, é ruim de pegar. Pô, mas é da hora ele, cara. Ó, vou jogar pra lá. Que louco! Joga pra lá. Pra lá? Pra lá. Ah! Ha ha! Pô, é da hora, eu acho que esse daqui funciona até melhor que o outro. Vou inclinar bastante. Ó, fica aí, ele vai ir pra você. Aê! Inclina bastante, joga pra lá. Ó! Dá uma hora, cara. E parou um pouquinho de ventar, ó. Se você deitar bastante assim, ó, ele volta pra você, ó. Ó! Vai, amor! Vai, amor! Vai, amor! Ó, é legalzinho, ele. Enroscou o matinho aqui. Cara, eu gostei, mano. E parou de ventar, eu acho que isso tá ajudando a nossa brincadeira aqui. Eu achei ele melhor que o primeiro, né? E aí, joga bem alto. Eita! É pra cima, minha filha. Isso aí foi uma porrada no bicho. Ó, vou jogar bem alto agora, o máximo que eu conseguir. Ui! Nossa, ó! Pô, ele vai descendo bem devagarzinho. Eu não consigo, amor. Mas que a bateria já tá fraca? Já! Nossa! Cara, foi alto, hein? Ah, fudei tão demais. Ó, o vento. Vamos ver se eu consigo mandar lá pra Josi. Quase! Ixi, tá acabando. Tá acabando. Acabou, queimou a batata. A bateria durou, cara, em torno de 5 minutos. É pouco, eu sei. Só que esse drone você consegue carregar ele num powerbank. Então, se você estivesse aqui, colocou num powerbank 10 minutos, já tá carregado e só voltar a brincar. Dura pouco, porque ele é pequeno, então a bateria é pequena também e leve, né? Pra ele poder levitar no ar. Caso você tenha interesse, o link vai estar fixado aqui nos comentários. Não esquece, cara, de deixar aquele like nervoso. Isso ajuda demais. Se inscrever no canal pra você que não é inscrito aqui ainda. E aqui do lado tem uma playlist só testando drones. E aqui do lado tem uma playlist.